Haoshoku Haki ou Haki do Conquistador é a prova de um indivíduo que ele possui as qualidades para ser um rei, um candidato eleito pelos céus. De fato, a maioria das pessoas que demonstram possuir o Haki do Rei compartilham uma posição de alto nível, onde alcançaram o status altamente respeitado. Mas com tantos candidatos a conquistadores, é preciso separar quem tem qualidades e quem já as possui. E isto por fim é definido no verdadeiro nível de domínio da sua ambição, a cor do rei supremo sendo utilizada no modo avançado para se combinar em novas tonalidades. E poucos são aqueles que dominam o Haki do Rei Avançado. Quer saber como funciona o Haki do Rei Avançado e o que diferencia ele de outras habilidades? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com um vídeo sobre o Haki do Rei Avançado. Girou muitas dúvidas. Qual a diferença do Haki do Armamento Avançado dando de dentro para fora? O que exatamente aconteceu? Como é utilizado a cor do rei supremo infundida, esse revestimento? Eu fiz um vídeo destrinchando para explicar para vocês. Espero que vocês gostam e se divirtam acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão, Angarático, dispara o like e agora com vocês o Haki do Rei Avançado. O número muito pequeno de usuários de Haki do Conquistador, particularmente aqueles mais poderosos, considerados apenas um punhado pelo próprio Kaido, são capazes de utilizar a técnica de infundir o revestimento ou Matoeru, como é chamado no original japonês. Seu corpo e armas são revestidos com seu espírito conquistador, de uma forma muito semelhante ao que vimos no Haki de Armamento, aumentando em muito o poder dos seus ataques. Depois de revestir o conquistador, o Haki acaba sendo emitido na parte em que ele é focado, na forma de diversos raios escuros, como podemos ver na espada de Gold Roger, na Murakomogiri de Eduard Newgate, no Kanabo de Kaido e nos socos e nos chutes de Monkey de Luffy. Porém, vale notar que nem todo raio negro em uma cena significa o uso dessa habilidade. Pelo menos até que o autor confirme, pois raios negros também são vistos quando emitidos em Haki de armamento normal, principalmente quando há um choque. Vimos isso no soco do rei de Elisabelo, nos golpes de Yamato, ou mesmo na cabeçada de Uchi em Usoppi. O principal diferencial desta infusão do conquistador, quando temos esses raios negros, é que eles se tornam quase que líquidos, e deixam um verdadeiro rastro nos movimentos, ao invés de apenas serem expelidos em um choque de punhos ou armas. Portanto, até que Yoda confirme, raios negros só indicam o revestimento do Haki do Rei, quando eles aparecem antes de qualquer choque. Tentar colocar esse nível avançado em cada cena, que se aparece um raio negro, é banalizar esse poder. Até esse ponto, Roger, Barba Branca, Kaido e Luffy, foram os únicos vistos infundindo o Haki do Rei nos seus golpes. Essa aplicação fornece um imenso aumento de poder. Ele permitiu a Luffy colidir uniformemente contra Kaido, o homem conhecido como a criatura viva mais forte do mundo. Ele foi até mesmo capaz de atingir Kaido, sem conseguir fazer contato físico com ele, e até mesmo lhe causar um bom dano. E tudo isso porque o que Luffy utilizava anteriormente em seus ataques, aprimorados por Haki do Armamento e Haki do Armamento Avançado, eram muito rasos e não tinham efeito significativo em Kaido. Luffy se tornou capaz de utilizar esse revestimento do Conquistador, para desviar o Kanabo de Kaido com um chute. Enquanto o melhor que ele podia fazer antes, apenas com seu Haki do Armamento altamente treinado, era apenas bloquear o golpe de Kaido com ambos os braços, e depois vimos que seus braços ficavam doloridos. Todos os usuários até agora do revestimento de Haki do Rei, ou Haki do Conquistador Avançado, são qualificados no uso de Haki de Armamento, que também pode ser usado em conjunto com o revestimento, para aumentar sua eficácia geral. Ou seja, temos uma combinação das tonalidades do Haki. Se lembrem que o nome original de todos os três Hakis, possuem cor no seu nome. Em tradução livre, teríamos a cor da ambição do Rei Supremo, para o Conquistador, a cor da ambição do Armamento, e a cor da ambição da visão, ao qual apenas falamos Haki e depois o seu nome. Mas é correto afirmar que se temos cores no original, temos a possibilidade de combinar elas, em uma nova tonalidade completamente nova. Mas vamos lá, qual a diferença do Haki do Rei Avançado, e do Armamento Avançado, que Luffy vinha treinando no País do Ano? Como o Garp lutava com o Roger? Por que Ray Lee não ensinou isso, ou mesmo mencionou o revestimento do Conquistador, para Luffy no seu treinamento? Primeiro de tudo, é que Ray só ensinou o básico do básico, para o Luffy ser até mesmo seis meses antes, do Luffy terminar todo o seu treinamento na Ilha Ruscânia. Embora ele literalmente tenha mostrado ao Luffy, emissões do Haki do Armamento, naquela parte do elefante, e comentado sobre a visão futura, ele não explicou a Luffy, e ele mesmo diz o porquê. Esses poderes surgem em batalhas, que levam o seu usuário ao extremo. Quanto mais se luta, mais se aprende. Como o Garp lutava com o Roger, se Garp parece não ter Haki do Rei? Até onde sabemos, ele não tem Conquistador realmente, e essa aqui, eu respondo com a frase, de um grande mestre meu. Força bruta só não funciona, quando é pouca. Garp aparenta ter o maior Haki do Armamento de toda a série, pelo menos em seu auge. Se ele tem um Haki, que pode ser comparado a qualquer revestimento, então ele pode lutar tranquilamente, pois sua força bruta compensa, e deixa as coisas equivalentes. Se lembrem, que o homem treinava destruindo montanhas com aquecimento. Nunca vimos nada parecido. E claro, a principal dúvida, qual a diferença entre o revestimento e o Hewou avançado, que o Luffy estava treinando? Primeiro, que é normal não entender, tá galera? Porque o Haki avançado das três categorias, tornou as coisas um tanto quanto vagas. Mas uma coisa que muitos podem estar confundindo, o Armamento avançado de destruição interna, e o revestimento do Conquistador, como coisas à parte, mas no fim, elas são a mesma coisa. Temos apenas a combinação de cores, e vamos falar um pouquinho sobre o Armamento primeiro. Todos estão familiarizados com o Haki de Armamento Básico, que no país de Wano é chamado Hewou, e isso acaba confundindo alguns amigos. Hewou e Haki de Armamento, são a mesma coisa. Não confundir com Hewou avançado, pois ele possui duas variações conhecidas. Uma, chamada de Emissões, e a segunda, a Destruição Interna. Então, notem que há dois níveis, em que o Haki flui para fora do seu punho, assim como Ryogoro das Flores veio a mencionar. O primeiro nível, basicamente, permite que o seu Haki flua para fora, e entregue uma verdadeira onda de choque. Isso foi um movimento que vemos o Vovô Hyô utilizar, contra o Alpaca Man. De acordo com o Ryogoro, para executar a técnica de emissão, o usuário do Haki deve transferir todo o Haki do seu corpo, para as suas mãos, canalizando todo esse excesso da sua aura do corpo, através dos seus punhos. E esse método, permite que o usuário possa danificar, ou mesmo, repelir o seu alvo, sem fazer contato direto, ou utilizar força bruta. Rayleigh utilizou contra o Elefante, Sentomaru e as irmãs Amazonas, também utilizaram esta técnica. Parece um pouco semelhante, ao revestimento do Conquistador, mas não é. Você pode ver, Ray e todos os outros, utilizando essa habilidade, sem raios negros. E cada vez, que a infusão de Conquistador, acaba sendo usada, aí sim, temos o efeito daqueles raios negros, surgindo, antes mesmo, de algum choque, e deixando, aquele rastro magnífico, em qualquer cena. Então, temos a versão mais avançada, do haki do armamento, que sim, é a destruição interna. Neste aqui, o haki emitido, flui de dentro de um alvo, e o destrói, de dentro para fora. Rayleigh e Luffy, utilizaram isso, nas coleiras. Notem, que Luffy usou esse poder, no capítulo 955, contra aquela árvore, e não tinha infusão de Conquistador, pois Luffy, só percebeu isso, na luta contra Kaido, ao receber seus golpes. Por fim, temos três níveis, de haki de armamento. O básico, o de reforço, as emissões, que já é um armamento avançado, e a destruição interna, uma versão mais avançada ainda, do armamento. E todos eles, podem ser utilizados, em conjunto. A maioria, dos ataques de Luffy, antes do capítulo 1010, ele só utilizou, destruição interna, e emissão, por algum motivo. Portanto, todos os seus ataques, estavam, tocando Kaido, e lembre-se, que Kaido, disse que apenas, pouquíssimas pessoas, no mundo, podiam realmente, machucá-lo. A emissão, é capaz de fazer, cócegas em Kaido, e a destruição interna, não era fundo suficiente, mas fez Kaido notar, que Luffy, causava danos, e é por isso, que ele passou, a desviar, dos ataques, do chapéu de palha. Temos então, o insight de Luffy, que de repente, acaba percebendo, o que Kaido fazia, para atacá-lo, até agora. Ele utilizava, o haki, do conquistador, para revestir, a sua arma, uma combinação, das cores do haki, de forma, simplificada, ainda temos, emissão, e dano interno, mas isso, é feito, combinando, seu haki, do rei junto, para criar, uma nova tonalidade. Quando as sandálias, lendárias, do Luffy, e o Kanabô, de Kaido, entram em conflito, ambos, combinando, emissão, e revestidos, de haki, do conquistador, eles, se repeliram. Aqui, são apenas, duas camadas, se colidindo. Imaginem, que a emissão, do haki, do armamento, é apenas, ar. Revestir ele, com o haki, do rei, você cria, uma verdadeira massa, que é capaz, de repelir, um ataque, igual. E se ele, não for parado, ele vai causar, danos massivos, de dentro, para fora. Então, o que eu acho, é que as emissões, de haki, são uma técnica, que é melhor, do que o armamento, básico, mas não é uma técnica, de primeira linha, porque é utilizado, pelas irmãs, boas, amazonas, e mesmo, sem tomaru. Já a destruição interna, é algo de uso, de piratas, e marinheiros, de primeira linha, mas não é, tão raro, e tão letal, quanto o revestimento, do conquistador. Creio que a infusão, ou revestimento, do haki, do rei, é o que separa, os monstros, absolutos, do mundo, de One Piece, de outros, usuários normais. Eu pessoalmente, sinto, que haki, do conquistador, é usado, principalmente, para melhorar, e fortalecer, o seu armamento, avançado, pelo menos, até agora, a fim de empurrá-lo, para um nível, existente, que é particularmente, importante, quando se encara, oponentes, que utilizam, o mesmo tipo, de revestimento, de haki, do rei. Isso melhora, muito, o seu, hero, e pode ser, combinado, para criar, uma nova, tonalidade. Então, vale mencionar, que o que vimos, do haki, do rei, avançado, é apenas, um revestimento, é uma mistura, colocada, no haki, do armamento, e não, puramente, uma habilidade, do haki, do rei, solo, pode ser, que tenhamos, ainda, uma coisa, nova, que venha, acontecer, sim, meus amigos. Aqui tivemos, apenas, uma combinação, das cores, aonde, o haki, do armamento, ainda, é a fonte, principal, de energia, e o haki, do rei, vem com, uma camada, extra, que pode, repelir ataques, do mesmo nível, se não for parado, dano, por dentro. Espero, que vocês, tenham entendido, ensinado, um pouquinho, das suas dúvidas, meus amigos, até os próximos, valeu por assistirem, fui.